Boni Colchões é a loja do Colchões Os Famosos, gente. Vocês estão vendo o Daniel com o Gazin, vocês estão vendo a Ana Hickman, gente, linda, maravilhosa, Caico Flex, a Ivete Sangalo e muito mais, gente. Os melhores colchões do mercado são colchões solteiro, casal, box. Ó, você vai encontrar aqui, facilidade para estacionar, aqui é na rua Avenida Maria Elisa, 135, tem a praça paralela à Rui Barbosa, virou logo no começo da Rui Barbosa ali no Bradesco, já é a Maria Elisa, virou à esquerda, vocês estão vendo a Boni Colchões, gente. O melhor de tudo, essa semana, cinco vezes, preço à vista, que é imbatível, em cinco vezes sem juros, acabou, gente. Essa semana, preço à vista, cinco vezes sem juros, gostou? Então anota aí, Avenida Maria Elisa, 135, telefone 3413-2323, aqui na Vila Resende, gente. Tem a loja 1 também de cama, mesa e banho na Rui Barbosa, número 47. Vem correndo, vem dormir bem, você passa um terço da vida dormindo, tem que dormir no capricho, aqui com a Boni Colchões.